Oi, eu sou a Carol Espris, eu sou designer de interiores e hoje eu vim falar sobre a tendência gallery roll. Vocês devem estar se perguntando, Carol, o que é isso? O termo gallery roll significa parede de galeria. Isso quer dizer que você vai transformar a parede da sua casa em uma galeria de arte, né? Você pode deixar uma parede inteira cheia de arte, você pode deixar só um cantinho, um corredor, aonde você quiser da sua casa uma obra de arte, um local para expor as artes. Mas precisa ser necessariamente arte? Não, mas precisa ser algo importante para você, algo que você gosta. Claro que isso não impede que você tenha obras de arte realmente aí na sua casa. E uma coisa que eu sempre gosto de dizer, que eu aprendi com muitos professores meus da faculdade, é que obra de arte não se combina com a decoração. A decoração que combina com a obra de arte. E o que você vai trazer aí para a sua parede gallery roll? Você pode trazer vários quadros de vários formatos diferentes, com várias cores diferentes, as coisas que você gosta. Pode ter porta-retrato de família, pode ter alguns objetos de decoração, como pratos, pode ter também coisas afetivas, né? Que era do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, um chapéu. Então você vai fazer uma junção de tudo aquilo que traz um sentimento bom em você, e você vai tornar isso uma obra de arte em qualquer parede aí da sua casa. Agora, um adendo só que eu deixo para vocês, é que é interessante que você faça isso apenas em uma parede só, em um ambiente, porque senão fica realmente muita informação, e aí chama muita atenção. Então faça apenas em uma parede, ou no corredor, no seu home office, ou em uma parede desses ambientes que são integrados. Então eu já tenho várias imagens para trazer e comentar aqui com vocês, mas eu vou falar rapidinho porque não tem muita coisa para dizer. É para a gente sentir cada um desses ambientes. A primeira imagem foi escolhida uma parede, né? É uma parede entre dois ambientes, e que vai ser uma parede bem destaque para quem chegar ali naquela casa. Ela tem várias obras de arte, de vários tamanhos, tem vários tipos de moldura, não tem uma padronização de cor, sabe? E também tem muita arte abstrata junto. Então você pode escolher o que você mais gostar e fazer um conjunto ali. Esse aqui está indo do teto até o chão. Se você quiser, é uma opção também. Ou pode fazer só no centro da parede também. Vai do gosto de cada um. Essa próxima imagem tem uma gallery wall um pouco mais minimalista. Você também, se você tiver um estilo minimalista, não quer dizer que você não possa fazer. Você pode sim, mas aí é de uma forma um pouquinho diferente. Eu trouxe essa imagem de referência. Como vocês podem ver, ele tem sim uma paleta de cores, que entra um pouco do verde. Então tem plantas nos quadros. São quadros de tamanhos diferentes também. Porém, a moldura é bem fininha. E alguns quadros com uma escrita bem minimalista. E o restante são algumas plantas. Então estão minimalistas os quadros e o restante do ambiente também. A próxima imagem traz a paleta de cores na gallery wall dele. E você pode fazer isso se for à sua vontade também. Aqui ele tem uma paleta de cores toda terrosa. E os quadros também tem paleta de cores terrosa. Então tem quadro com paisagem, com uma pessoa, com manchas preto, cinza, marrom. E a paleta de cores também é adicionada um pouco ao cinza na parede. E você pode fazer essa junção de quadros aí se você quiser e fica bem legal. A próxima imagem entra numa sala de jantar. Essa sala de jantar está super bonitinha. E ele trouxe uma gallery wall aí, bem simples também, com quadros em tonalidades bem clarinhas. Todas com um fundo um pouco mais branco, com a parede no branco. E também eles estão combinando a moldura dos quadros. E é uma opção se você quiser fazer uma coisa também mais combinada, né? Combinando ali com a mesa, com a luminária. E você pode colocar memórias afetivas suas, mas ainda assim seguir uma paleta de cores. E aqui é uma coisa bem mais retrô. E eles trouxeram uma parede completona. Ficou muito legal. Também não tem um padrão aí de quadros. Tem vários tipos de quadros. E ali eles têm uma estante com muitos livros. Então provavelmente é um cantinho de leitura, uma sala de estar bem diferente, né? Mas um estilo bem retrô, como vocês podem ver. E a próxima também é um estilo mais retrô. E ela traz o gallery wall dela de uma forma diferente também. O que eu mais gostei é que a parede está preta, então chama bastante atenção para os quadros. Tem vários tipos de quadros, tem porta-retrato também, tem esses redondinhos, tem capa de revista, tem só moldura. Então tem uma coisa diferente, mas está preenchendo toda a parede. Nesse caso, como é atrás do sofá, não foi do teto ao chão, mas foi a partir do sofá até o teto. E, gente, ficou muito legal. Essa outra é um estilo um pouco mais rústico, moderno. Então é uma parede inteira de tijolinho vermelho. E tem ali uns spots que estão chamando bastante atenção para os quadros. Tem espelho ali no meio também. E não tem uma padronização, novamente. Tem muitos quadros e ficaram muito legais. E a escada, Carol? Posso fazer na escada? Pode, gente. Pode fazer na escada, no corredor. Essa escada aqui, o que eu mais gostei é que eles trouxeram os maiores quadros para o ponto mais baixo da escada. Levaram quase até o teto e foram diminuindo o tamanho. Mas foram encaixando ali para que todos estivessem o mesmo nível. Então quando você chega lá em cima, o quadro está tipo no seu pé, sabe? Então é muito legal. E também tem uma variedade aí de quadros diferentes um do outro. Novamente, para uma sala de jantar, essa parede aqui é no verde e eles trouxeram quadros pequenos. Então tem muitos quadrinhos pequenininhos, uns médios, mas como vocês podem ver, não preenche a parede inteira, do teto ao chão. Então você pode trazer assim só em uma área aí da sua parede e mesmo assim chama bastante atenção. Gente, é impossível você não sentar para jantar e ficar olhando cada quadrinho que tem ali na parede. Carol, posso trazer no meu home office para poder trabalhar e olhar as fotos ao mesmo tempo? Fotos dos meus filhos, do meu noivo, de quem quiser, né? Pai, mãe, avós. Pode, gente. Vocês podem fazer aí na parede do home office mesmo. E eu trouxe essa imagem aqui para vocês verem que legal. Tem vários formatos, tem uns quadrinhos bem pequenininhos. E eles colocaram ali de uma forma bem diferente, né? Ficou ali na região da mesa mesmo. E você pode trabalhar, se maquiar, seja a forma como você quiser ali. E você pode ter os seus porta-retratos na parede. E falando de porta-retratos na parede, não quer dizer que o Gallery Raw precisa colocar quadros de vários tamanhos diferentes. Você pode colocar quadros do mesmo tamanho, enfileiradinho, bem retinho também, para quem não gosta dessa coisa mais despojada. Eu trouxe aqui essa opção que é acima de um aparador. São porta-retratos e elas estão alinhadinhas. Tem nove porta-retratos aí que eles têm a moldura no preto e elas são menorzinhas as fotos e tem tipo uma borda branca. Se você quiser saber um pouco mais de como usar fotos na decoração da sua casa, eu tenho um vídeo aqui no canal. Vou deixar um card aqui para vocês, como usar fotos na decoração. Também é um vídeo super legal para quem quer trazer esse tipo de arte aí para a sua casa. O corredor também é um lugar que você pode fazer o Gallery Raw. Eu trouxe aqui um bem legal. Tem aí um ripado, né? Provavelmente não é aqui no Brasil, é uma casa bem diferente. E eles trouxeram vários quadrinhos aí que tem porta-retratos, mas podem ser quadros, podem ser esculturas, coisas afetivas que você gosta muito. E, gente, dá para fazer um Gallery Raw com uma casa super colorida? Dá, com certeza! Eu trouxe essa imagem de referência que eu amei. Olha que colorido que é. O sofá é super colorido, o tapete, a poltrona, o puff e os quadros do Gallery Raw deles. E não só quadros, tem uma arte ali na parede que é o macramê. Então, eles fizeram aí uma junção super legal. Está bem chamativa, está um estilo um pouco mais pop art, assim, também. E tem muita obra de arte que é só você sentar e ficar admirando. E antes de trazer a última imagem aqui para você, se você gosta desse tipo de arte, se você tem dificuldade para decorar sua casa, combinar cores, quais móveis, melhor em quais lugares... Bom, a minha consultoria pode te ajudar. Eu atendo o mundo inteiro falando português. E se você tiver interesse, é só preencher o formulário aqui embaixo que a gente entra em contato com você. E essa última imagem também é um estilo um pouco mais pop art, bem coloridão. E o sofá é um amarelo, meio esverdeado. E tem muita obra de arte em cima desse sofá. Tem até um relógio dourado, meio redondo, que chama bastante a atenção ali. Então, coisas redondas também ficam muito legais. Tem quadros grandes, pequenos. E você pode colocar vários quadrinhos aí e fazer a sua própria galeria de arte dentro de casa. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E lá no meu Instagram eu estou batendo quase 10 mil seguidores. Então, vai lá me ajudar. Vai lá ver o conteúdo que eu levo, que é muito legal. É arroba carolespiricinteriores. E desse lado aqui eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão amar. Um beijo e até o próximo vídeo.